que nada mais nada menos do que o senhor pedro reverso sim é do reverso aí ele é do mal é do mal eu não to sozinho do que hoje com o gotem e aí gotem opa mano to com medo de você cara cara olha a minha skin toda maligna reversa aqui tipo toda acabando branco mano olha que fera seguinte pessoal vamos jogar hoje o murder com a volta do senhor pedro reverso aqui no murder deixa muito joinha se inscreve no canal 3 vídeos por dia 11 da manhã 16 da noite e é isso pessoal se você curte live stream tem live todo santo dia no facebook primeiro link da descrição gotem seguinte cara eu vou mudar o modo do jogo pra normal né óbvio e também cara como eu sou do mal gotem eu vou fazer a não dá mais não dá não dá vai começar desse jeito aqui de time tá mas eu tô assassino a gente assassina também tô assassino ai minha cara a gente assassina acredito velho calma a gente assassina irmão a gente assassina eu não sou mais já fui e aí toma oh 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 double kill eu sou muito reverso sou muito reverso o que que é melhor pedro reverso ou pedro não oh cara aí pedro onde é esse aqui do bem do bem triasco né do bem calma o cara deu mal também e pessoal deixa muito joinha toma boa pedrão oh matou mais não joguei bem joguei bem senhor pedro reverso mas o que eu tenho como eu sou senhor pedro reverso eu vou fazer o seguinte cara você não pode escolher ah entendi eu vou mudar o modo de jogo aqui vou botar normal e eu vou vir aqui cara como eu sou do mal gotem eu vou escolher eu ser o mordor nessa partida cara eu sinto muito ah eu vou escolher e galera se você curtir mordor no canal eu tô vendo que vocês estão curtindo mesmo dá o joinha cara se inscreve no canal se você for novo a volta do senhor pedro reverso e quem me fizer uma skin bem top reverso assim maligna do mal eu vou usar pode ser então vamo que vamo cara gotem come essa partida mano então eu te ouvi eu vou ser o mordor né deixa eu ver pedro você tá ligado que não vai dar 2pm é mesmo sim calma você vem pra cá tô acabando com todo mundo gotem você acredita eu sou tipo reverso cara eu sou do mal eu não acredito não cara não dá gotem eu sou a pessoa mais maligna desse mundo aqui cara boa bom vamo que vamo pera ó ó ó ó o cara tem nick de murder pro nada de pro ele morreu você tá vivo gotem tô vivíssimo isso não é nada legal cara isso não é nada legal é muito legal velho pera a gente vem pra cá matei boa você nunca ia me achar velho você que sabe parça você que sabe você que sabe você mesmo você que sabe né oh my god ué ué para para achei o gotem um caraca velho ah morri toma bobão alguém pegou fragmento cara que droga bom vamo começar aqui de novo então outra partida eu vou me escolher de novo e depois eu vou parar tá gotem só pra tipo ter uma ter uma brincadeirinha aqui né cara confira esse cara não galera olô gotem tipo pra ter um uma briguinha e tudo mais aqui pessoal de verdade cara eu amo jogar murder então o cara continue apoiando os vídeos pra trazer todo dia se é mano sei lá não sei vamos ver vamos gotem cara eu gosto de ser murder mas infelizmente não fui o assassino voltou cara é você de novo né uhum tá quase que eu morri quase pode morrer mas tem um sasque mano eu matei um sasque aqui você tem noção disso não tem noção não velho ah morri como assim de onde vem esses tiros mano uhum ah mano tô bem triste travou a partida será eita travou a partida gotei why você não era o murder eu era o murder só que travou a partida ah que droga não acredito cara a gente vai ter que ir pra outra partida aqui de murder mano o senhor pedro reverso ah ele traz loucuras aqui então vamos que vamos pra outra partida pessoal bom seguinte estou de volta aqui e gotei hum tá feliz cara cara eu tô meio triste agora eu não me setei tá ligado uhum agora não me setei bom vai começar aqui outra partida e começou e agora eu sou inocente eu não gosto de ser inocente pedro eu acho que você não é inocente não velho pior que eu sou cara pior que eu sou cara eu tô muito esperto tá por aqui pedro hum eu sou o detetive mano mas eu não sou assassino de verdade eu não me setei eu falei pra você que não ia me setar eu não me setei pedrão assim tenho medo de você por que medo cara eu sou o cara mais de boa mais lindo maravilhoso tranquilo desse mundo não é já achei que vai me matar é o marcos sz marcos sz é morri gotei é o marcos sz cara tá bem no campo de futebol aqui bem no meio não droga gotei você deve ter metido a bala nele logo ah ah mano gotei não tá vamos ver o que ele vai fazer cara tem ele e mais dois sério vai acabar com todo mundo esse cara aqui tem ele e mais dois aqui galera pra acabar a partida de uma vez velho e caraca vamos ver o que vai acontecer ele é tão bom assim pra vencer você o que? você é o mestre do jogo como é que ele te venceu? mano não sei eu sou reverso mas eu sou inocente eu era inocentinho nessa então tipo era fácil né mano vai devagarzinho vai 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 matar ganhou meu deus cara vou até no porco ali mano meu deus céu galera vamos aqui vamos então cara vamos iniciar outra partida aqui e gotei cara vou escolher um kit novo um kit novo? é porque a gente tem uma área infinita é velho a gente tem uma área infinita que a gente é youtuber galera a gente pode selecionar qualquer kit qualquer coisa que a gente quiser e tudo mais a gente é braga de braus mas esse parkour é muito fácil velho que isso eu sempre venci ele velho não tipo ele é muito fácil eu vou e volto nele de boa é porque o surpresa reverso é qualquer coisa né cara sim sim surpresa reverso inclusive ele é o murder agora eu não sou não não gotei se eu for murder você pode me matar cara cara mas eu não sou nem de atleta então eu não sei pera calma gotei que foi? você se matou né cara cara eu matei o cara e eu sou o pior detetive você é o pior detetive velho ah velho calma hello people é você né oh era ganhei gotei você do mal você acha que eu vou falar que eu sou o murder pra você cara cara mas eu sei que eu tinha acertado acertou aonde? falei assim é o senhor pico ah ah tá acertou nisso preciso que você te acertar do tiro em mim bom pessoal tamo jogando muito muito bem nisso aqui cara vamos aqui vamos por que que eu tenho? quero vencer então tá agora eu sou detetive eu também sério? hum 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 será que tem detetive Pedro? será que eu tenho? ah Pedro não mano ah e ae os inscritos falaram o que nós bom o cavale de vir aqui e boa gotei acontece mano você é tipo muito lerdo pra ser um detetive entendeu cara cara é porque eu sou o Pedro reverso ele acha que ele é o bicho que era Pedro? por que? que era Pedro? é o fim já ah não calma tem um cara em cima do cogumelo velho tipo em cima do cogumelo você acredita? cara acho que o serpido reverso é melhor que o serpido normal será velho? também acha velho se não acha não comenta aí galera será que ele vai assumir meu corpo? ia assumir né calma bora galerinha vamos tentar encontrar mais mais inocentes aqui no joguinho cara caraca tem bastante gente ainda ah droga caraca tinha três mano meu deus cara tipo tava loucaço velho bom vai começar a tua partida aqui agora eu não me setei tá boa agora eu sou um cara tipo vamos dizer pra eu ser puro entendeu? puro será? só cara eu sou bem do bem entendeu? hum hum será que será que você vence cara? é vamos que vamos então velho boa ah velho ah velho o que? ah velho sou murder velho sério? não mas eu sou inocente é muito chato velho inocente churros eu não gosto velho sério que você é inocente? eu não gosto aham eu morri mas eu fui abençoado com uma segunda chance ah foi você né lixo ai caramba que susto velho para pedra não que pedra? eu tô longe ah não você não morre não? não o murder é o filho do sei lá quem ai droga caraca isso aqui tá desço eu endurei mesmo ai ele passou é o filho do irc droga pera deixa eu pegar as coisas aqui vou precisar de fragmento que eu tenho cara tem que achar fragmento velho olha ele já perdeu você Pedro corre Pedro corre boa ele vai atirar você Pedro ah ele não viu matei mano depois de 300 mil tiros eu consegui acertá-lo né bom vamos aqui pra outra vamos começar outra aqui de novo Goten você curtiu né cara curti velho não o cara é bom com faca com arma quer com tudo né no murder meu deus do céu eu tô muito feliz Goten é você quer ver eu perder você vai ver eu vou ganhar você vai ver Goten você vai ver uma hora você tem que acertar a faca em alguém velho mas é que eu nunca sou murder agora eu sou inocente droga que coisa é inocente ah o cara aqui é o murder calma o cara tem um olho vermelho lá ele é murder não sei não sei uai não sei cara não sei tô com medo não sei opa alguém morri mas eu fui abençoado com a segunda chance é o murder pro eu vou comprar essa segunda chance também é o murder pro calma deixa eu pegar as coisas aqui pera a gente vem aqui ó Goten hum você tá viva ou morto? vivaço só que tem arma não eu tô procurando um fragmento eu não tô achando eu tô com um fragmento só cara tipo um eu não tenho nenhum achei um mata Goten mata Goten tá aí vai te pegar ai 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 caramba o cara tá tirando em mim ele poupou minha vida velho ah o cara aqui com arma aqui ó o Heitor aqui ó para de poupar virei nossa acertou droga vai Goten cara cara o Heitor tem que dar um jeito nisso ele tem que acertar ele né vai Heitor certo cara fragmento aqui Pedro eu sei nossa quase que me acertou o bastão velho cadê o fragmento? atrás de você atrás? atrás não aqui ó segue aí segue aí agora é pouco hum mas é pra que ver pra fazer o que que né é mano de tijolinho por tijolinho a gente consegue vai vem esse negócio aí cara acerta o cara meu Deus ae boa velho caraca pensei que esse cara nunca ia acertar ele Goten que isso bom vamos jogar a última aqui então vamos ver como que vai ser Goten sinto muito cara mas agora eu vou ser o assassino não mas vai ser não bota ele aqui então você quer ser decetive? hum hum deixa eu ver se eu vou conseguir a tempo hum não consegui ah velho eu esqueci como era só skin toda hora você tacar outro skin diferente calma toma só porque esse cara me matou aquela hora boa vingança entendeu Goten sim ai meu Pedro que droga eu não aguento mais você não aguenta mais eu morrer cara não eu sou reverso né Goten e aí tipo é complicado né mano é triste véi ae droga esse cara me matou bom vai ser o seguinte pessoal vamos ficar no expedi por aqui espero que vocês tenham curtido o senhor Pedro reverso de volta no murder cara deixa um joinha se inscreve no canal 3 vídeos por dia 11 da manhã 1h30 da noite ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e é isso Goten o que você achou cara cara eu tô meio triste ah mano mas acontece né Goten acontece mas é isso galera facebook live todo dia primeiro link na descrição segue no instagram no facebook e no twitter tudo na descrição aí se inscreve aqui no canal o canal do Goten tá na descrição dá um tchau Goten tchau falou ai consegui meu Deus ai oi tudo bom bom se você tá vendo o vídeo até aqui por favor deixa o like no vídeo que é bem importante e se você perdeu algum vídeo aqui do lado tem o último vídeo do canal então assista o vídeo depois de ter sido esse lógico né muito obrigado todo mundo que assistiu me assista o seu like aqui embaixo deixa o like como eu disse e tchau 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 tchau